Para onde irei, se só Tu tens, palavras de vida? Te habitarei, se não for na Tua presença, em Ti encontrei o perfeito amor, em Ti encontrei o perdão, do medo e da morte hoje livre estou, guardado em Teu coração, amado hoje sou, pelo amor, o perfeito amor, chamado de Filho, hoje sou, o perfeito amor, toda vergonha ficou pra trás, a dívida paga está De novo e vivo caminho encontrei, o véu rasgado está Eu venho, venho a Ti, venho a Ti 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 Eu venho, venho a Ti Eu venho, venho a Ti Tu és santo, poderoso És único, nada se compara a Ti És tremendo, verdadeiro És único, nada se compara a Ti Tu és santo, poderoso És único, nada se compara a Ti És tremendo, verdadeiro És único, nada se compara a Ti Teu reino Venho a mim Venho a mim Teu reino Venho a mim Venho a mim Venho a mim Venho a mim